Torcida, faz diferença dentro do campo? Você falou que você era movido, mas de uma forma positiva. Mas você já viu os jogos sendo virados com a influência daquela energia do torcedor positivo barra negativamente? O torcedor, o jogador é a pálvula que traz a emoção para o torcedor. O torcedor está ali motivado do que ele vê dentro de campo. E o Flamengo tem esses dois lados. Quando não está bem, a torcida dá um pouco de incerteza e começa um pouco daquela vaia em um ou outro. Mas quando está bem, inflama. Flamengo e Vasco. Oito anos o Flamengo não ganhava do Vasco. Eu nem sabia disso. Tem que quebrar o tabu. Eu queria saber se era tabu, se era tabuleiro, se era mesa. Eu não sabia o que era, mas a gente tinha que quebrar aquilo ali. A gente tinha que ganhar do Vasco. Final. A gente tinha que ganhar. O time do Vasco superou o nosso. A gente tinha que ganhar. E a gente se movimentou, cara. Fez um... Durante semana. E a gente entrou de uma forma incrível dentro disso. E o torcedor, que eu quero ilustrar. Ele teve uma participação incrível. Psicologicamente a favor pra gente. E psicologicamente negativa pro Vasco. Que foi o apito. Que maneiro. Ele tava com o apito. Vários torcedores com o apito. Quando a gente pegava na bola, a torcida gritava. Quando o Vasco pegava na bola, ele ficava... Eu lembro disso, cara. Tirava a concentração. E a gente fala, cara, eles estão com a gente. Eles estão com a gente. Muito maneiro, Ati. Você tá muito bem lembrado, cara. É mesmo? Também, mano. Eu tô arrepiado. Eu tô arrepiado porque eu tô lembrando o que aconteceu naquela partida. O torcedor, ele faz a diferença. Tem uma hora que não acontece. Mas tem de fazer a diferença. Sua melhor atuação pelo Flamengo? Segundo o seu ponto de vista. Porra, 300 jogos no Flamengo. Você quer que um só? Porra, eu... Você tá... Você é bonzinho. Cita uns três aí. No mínimo aí, né, cara? Porra. Flamengo e Vasco, que eu tive a felicidade de fazer o gol. Título. Flamengo e Palmeiras ganhamos o título lá no Palestras. Tato de Marcos, ganhamos um deles. Marcosul. Pô, e... Peraí, eu tive na semifinal. Semi. E, pô, fez o gol de pênalti. Porrada com o meu, porrada com o meu não. Eles bateram na gente, mas a gente passou de fase. Três gols no Maracanã, por um lateral esquerdo, ou lateral em esquerda, esquerda e direita. É muita onda, né, filho? Pô, não é todo dia que a gente faz. Então, contra o Friburguense, eu tive a felicidade de fazer três gols no Maracanã. Não posso deixar isso aí de fora, né, cara? Eu vou ser sincero a você. Eu nunca vi um lateral fazer três gols. É. Não sei você. É, tá vendo? Eu não me recordo. Você recorda de alguém? Bom, eu... Aí. Marcou a história, filho. Cara, três gols, filho. Três gols no Maracanã. É. Eu fiquei mais ainda no começo de carreira, que eu ainda dei uma trava nele. Tá bom, garoto? É que, opa... Falou, falou, falou. Aqui você não vai driblar, não. Mas foi naquela época. O moleque que vinha com a bola dominada era ruim de marcar, né, tio? É, mas tirei dele. É, tirei. As poucas bolas... As poucas bolas que eu roubei na minha vida, eu roubei uma de... Olha o jogo, cara. Entre as vindas e vindas, quantos anos de Flamengo no total, contando base, é, tio? Quantos anos de... Ah, cara, somando tudo, ele dá uns 20 anos. Caraca, mano, é muitos anos no clube, cara. É, deve ter dado uns 20 anos. É muita identificação, bicho. É, tem muita gratidão nessa nação rubro-negra. Porque quando o Flamengo perdeu, não, vendeu o Tádio e o Romário, a gente ficou ali praticamente carente de um ídolo. E foi no momento que eu estava, né, de transição ali, me afirmando como um grande jogador ainda. Em um sonho, e você se torna capitão do time. Aí você se torna referência. E eles te abraçam como um ídolo. É porque ele te traz uma identidade do que o clube precisa. E aquilo ali eu não tinha ainda, nunca tinha caído minhas fichas sobre esse lado ídolo. Eu sempre achei que fui um bom jogador. Sempre achei que fui um bom jogador, que tive uma representatividade boa. Mas hoje, quando você falou pós-carreira, eu tenho mais a identidade, por incrível que pareça, do que na época. Porque o que consulados, embaixadas rubro-negros fazem, aonde eu fui, caraca, foi muito craque, foi muito não sei o quê. Eu não imagino que eu fui tudo isso. E quando eles falam isso, cara, é uma gratidão enorme do que você representou dentro do seu trabalho. Porque você trabalha para ter o reconhecimento, o carinho, o respeito do torcedor. E quando você faz pelo time que você é apaixonado, que é o caso do Flamengo, foi uma honra enorme e o respeito eterno pela nação rubro-negra. Esse torcedor rubro-negro, eu sou muito, muito grato. Porque quando eu viajo, hoje em dia, eu entendo um pouco mais. Nunca explorei isso. Nunca soube explorar esse lado. E hoje, esse torcedor me faz essa alegria. E quando a gente vê aí o torcedor mandando coração, te acompanhando, e como você curte bairro, isso aí, cara, é todo um respeito que o torcedor tem por ele também. Eu costumo dizer que para jogar no Flamengo, qualquer jogador de qualidade pode vir um dia jogar no Flamengo. Mas para prosperar dentro do Flamengo e ganhar o coração da torcida, tem que ter DNA. O DNA rubro-negro. De repente, eu vi muitos caras técnicos, extremamente técnicos, que não brilharam no Flamengo. E eu vi cara nem tão técnico, mas que brilhou e é ídolo do Flamengo. O Atirson era cria, é cria do Flamengo. O Atirson tinha o DNA, que era um cara que entregava a vida ali em campo. Não sei se era um perfil desde a base ser assim, mas profissionalmente era um cara que se entregava. E ainda por cima, era técnico. Aí ferrou, aí como é que um homem desse não vira ídolo de uma torcida dessa, de uma nação dessa? E esse cara, o principal, tem um ditado que diz, Atirson, que eu carrego comigo, e o principal traço da sabedoria é a humildade. O cara que se acha sábio, mas não é humilde na essência da palavra, ele pode ser culto ou inteligente, sábio não. Então ele diz aqui, Marcelo Buarque, abrindo aspas novamente aqui, esse cara é o mesmo que chegou no Flamengo novinho. Aí não, Marcelo. Tá cheio de barba branca, Marcelo. Porra, Marcelo. Só lá. Aí. Dois fiozinhos. Não, aí eu discordo, irmão. Fica com inveja não. Fica com inveja não. Fica com inveja não, pô. Pô, você tá contando os fios aí, né, Tia? É, tem uns quatro aqui, cara. E o meu aqui, tem quanto? Porra, tá de sacanagem. Três mil. Tá brabo, meu filho. Tá brabo. Você era um cara que eu vi você sendo cogitado pro Barcelona, pra ser contratado pelo Barcelona. Essa proposta de fato aconteceu? Foi oficial? Ou foi meio que fake news na época? O Barça tava disposto a contratar o Atirson? Foi, foi oficial. O Flamengo não vendeu, né? Não quis vender. O Edmundo Santos Silva, ele falou, não posso te vender. Você é meu maior ídolo. Como é que eu vou falar pra nação? Falei, presidente, eu sou o que menor salário. O Flamengo vai ganhar 12 milhões de dólares. Isso a gente tá falando de 2 mil. Como você não vai me vender, por exemplo? É a minha carreira internacional. É o segmento da minha vida. Chegou um momento. Eles não possam, o que eu vou falar e tal. Não vendeu. Aí quando o empresário veio aqui no Brasil trazer a proposta de novo, ele falou, vamos lá. Eu falei, não posso, não tem empresário e tal. Ah, manda teu pai. Eu falei, tá, beleza. Aí meu pai foi. Quando meu pai foi até lá, pra ver realmente sobre isso, teve o impeachment do presidente. Aí não podia contratar nem vender ninguém. Não podia contratar nem vender, enquanto não tivesse a figura pro presidente. E com isso, mesmo o empresário, pra não perder o negócio, malandro. Falou, tem a Juventus. Aí foi lá na Juventus e levou meu país, tava lá na Europa e tal. E aí a Juventus fez a proposta, falou, não vendeu. E ficou naquele empate. Vai, não vai, vai, não vai. Meu contrato tava acabando. E aí acabou que eu fui nesse formato da lei Pelé, infelizmente, por não ter o conhecimento. O presidente não entender naquele momento o que era importante. A importância, né. E com isso, acabou não tendo a venda, né, pra Juventus. E é o que eu falo assim. Ainda saí meio ainda achando as pessoas, achavam que eu era mercenário. Mercenário de salário atrasado. Eu quis falar, né, não salário, mas que honrava o manto sagrado. Mas que, hoje em dia, é totalmente diferente. Você já tem a proposta, não, toma aqui, vai, vai com Deus, beleza. E aí o torcedor já vai lá, acompanha ele nas redes sociais. Mas é maravilhoso, é isso que tem que ser feito. O jogador tem o direito de ir ou ficar da forma que ele achar interessante. Então, assim, se o clube não te quer mais, o que ele faz? Ele não te libera? Quando o Flamengo acabou no 2004 o meu contrato, o Flamengo não quis renovar. Eu queria ficar. O Flamengo não quis renovar. É o que eu fiz? Fui cruzeiro, joguei pra caramba e fui pra Alemanha. Mas aí eu podia, não, agora eu quero ficar no Flamengo. Assina esse contrato aí. Assina. Não. Era a mesma coisa. Então, é o direito do... E o clube tem que fazer o negócio pro bem do clube. Pra ele manter os salários em dia de todos os funcionários. Rodar a parte financeira do clube. E com isso, não aconteceu, né? Fiquei muito triste por isso, né? Mas, é... São coisas realmente que acontecem. A verdade foi essa. A verdade é que teve a proposta. Esse o Flamengo não quis vender naquele momento. Você tá falando aí, eu tô prestando atenção, mas tô viajando em você com a camisa do Barça. Né? O segundo ótimo do mundo pra mim. Seria muito melhor, né? Seria muito melhor. Não, o segundo melhor. O segundo melhor do mundo pra mim. Primeiro é o Flamengo. Porra, ter... Jogar nos dois maiores do mundo. Geralmente, a característica é muito melhor jogar no Barcelona do que na Itália. E, porra, sem dúvida nenhuma. Aí, assim, são coisas do destino, coisas da vida, infelizmente. Sim, sim. Deus sabe de todas as coisas, né, irmão? É, exatamente. Às vezes, te livra de coisas e você nem sabe. E, realmente, o Flamengo hoje está em outro patamar, como diz nosso brother Bruno Henrique. É, ele foi muito feliz, né? Nas frases dele, ele foi muito feliz nessa frase dele. Nosso poeta. É, em relação à chave, eu acredito muito que tenha virado em 2009. Eu acredito muito que foi ele em 2010 que iniciou esse processo. Eu não faço parte do trabalho do Flamengo. Então, eu não posso dar uma afirmação de quando iniciou esse processo, né? Mas estava na hora de fazer esse processo. Porque a marca Flamengo, ela sempre foi muito grande. Mas nunca foi explorada da forma que deveria. O futebol hoje mudou, né, cara? Como você falou, empresa e tal. Mas se você jogasse hoje no Flamengo com a gestão atual que tem, você recebe uma proposta para ganhar três vezes mais numa Europa, o time que você quiser, né? Não sairia, tio? Não. Não sairia. Eu nunca entrei na justiça, nem contra o Flamengo. Olha o que eu me devia, hein? Não sairia de jeito nenhum. Palma para você, irmão. Palmas. Vou te ceder a um jogador do Flamengo para ajudar na campanha do teu time. Qual seria esse jogador que você escolheria no elenco atual? É, não é ruim não. Isso não é fraco não, né, cara? Se eu perguntar qual o melhor jogador, você vai falar, ah, o elenco, o conjunto. É. Eu vou no Everton Ribeira. Sério? Que maneiro, cara. Maneiro. Você ainda tem um sonho latente de trabalhar pelo clube de regatas do Flamengo? Diretamente? Não indiretamente? Só gerindo atletas? Gostaria muito. Gostaria muito? Ainda é um sonho? É, Flamengo, né, cara? Falar de Flamengo, até como qualquer coisa, qualquer função lá, seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso trabalhar dentro do processo do clube. Bom, é isso. Olá, galera. Passando aqui para fazer um pedido a vocês para se inscreverem no canal do YouTube, o canal Nação Urubu 81.